Eu, deixa falar, fazendo o dobro da teça Passada, com as peças, as cartas na mesa Tudo no seu lugar, espero que ninguém se esqueça Como se deve andar, tudo normal, segue normal De frente pro mal, e blindado pela fé Aqui nós só vale o que tem ou o que é Nós fazemos, mas não fazemos esse dinheiro Nós é a voz do baile, estoque mulher E pra esse detalhe eu não fui o primeiro E por onde nós passa, sempre chamando atenção E sempre provando na raça, e que essa gestão E falando, é lindo, lindo, levanta os que tão caros